Olá a todos os alunos presentes na terceira aula de Teclado Musical. Hoje vamos abordar um tema fundamental para a construção de harmonias e melodias, os acordes menores. Os acordes menores são formados por três notas, a tônica, a terça menor e a quinta justa. A diferença entre um acorde maior e um acorde menor está na terça, que no caso do acorde menor é menor em relação à tônica. Isso confere ao acorde menor um som mais melancólico e triste, em contraste com a sonoridade mais alegre e brilhante dos acordes maiores. Os acordes menores mais comuns são o acorde de Dó menor, Ré menor, Mi menor, Fá menor, Sol menor, Lá menor e Si menor. Para você aprender bem, recomendo que pause este vídeo e tente fazer cada acorde, sempre repetindo em voz alta no nome do acorde para memorizar. É importante familiarizar-se com esses acordes e praticar sua execução no teclado, a fim de desenvolver a habilidade de utilizá-los de forma fluente e natural em suas composições. Para utilizar os acordes menores de forma eficaz, é importante entender a relação entre eles e os acordes maiores correspondentes. Por exemplo, o acorde de Dó menor é relativo ao acorde de Mi bemol maior, pois compartilham as mesmas notas. Isso significa que você pode substituir um acorde pelo seu relativo menor para criar variações interessantes em suas músicas. Além disso, os acordes menores podem ser utilizados em progressões harmônicas para criar ação e resolver em acordes maiores, criando um efeito de resolução e conclusão. Experimente combinar acordes menores e maiores em sequências diferentes e observe como isso pode enriquecer a sonoridade de suas composições. Para praticar a execução dos acordes menores no teclado, sugiro que você comece com exercícios simples, como tocar os acordes em arpejos ascendentes e descendentes, alternando entre acordes maiores e menores para desenvolver a coordenação e a fluência nos dedos. Lembre-se de prestar atenção à postura das mãos e dos dedos ao tocar os acordes, mantendo os pulsos relaxados e os dedos curvados para garantir uma execução precisa e confortável. Pratique com paciência e dedicação e em breve você estará dominando os acordes menores com facilidade e confiança. Para concluir, os acordes menores são uma ferramenta essencial para a construção de harmonias ricas e emotivas em suas composições musicais. Dedique-se ao estudo e à prática dos acordes menores e verá como eles podem transformar suas músicas e elevar o seu nível de habilidade no teclado. Na próxima aula, antes de entrarmos no tema dos acordes sustenidos e bemóis, vamos aprender sobre harmonia, melodia e sobre o tempo na música. Essas aulas são rápidas e resumidas para você ter uma noção básica para poder logo começar a tocar. A teoria é muito importante e a prática e dedicação faz toda a diferença. Recomendo que consiga um teclado para poder praticar. Não importa o quão simples for o teclado, são nos humildes começos que começam os grandes músicos. Espero te ver na próxima aula. Se quiser acompanhar as outras aulas, clique no card que vai aparecer. Tem uma playlist com todas as aulas, assim você poderá recapitular e rever quantas vezes quiser. Obrigado pela atenção e até a próxima aula. Obrigado. Obrigado.